Bom dia! Agora são oito e meia da manhã, como vocês estão vendo, meu rosto que eu acabei de acordar. Não precisava, não precisava, mas estou muito ansiosa pro dia de hoje. O que vai acontecer? Vou ter que falar baixinho, porque meus pais estão no meio. Vou fazer um SBR aqui. Gente, é o seguinte, hoje é aniversário da minha mãe. Como sempre, eu vou fazer um café da manhã, surpresa pra ela. Mas, tem mais uma coisa. Hoje a gente vai fazer uma festa surpresa pra ela. Gente, minha ansiedade tá assim, gente. Meu, tá mil, entendeu? Tá mil, minha ansiedade. Não tô aguentando. Aí eu vou lá fazer o café da manhã pra ela. A gente comprou um presente também, que depois eu mostro pra vocês. Vamos lá fazer o café da manhã. A gente fez aqui o café da manhã. Uma tentativa falha de fazer panqueca, tá? Ignora o panqueca de coração ainda. Não sei se dá pra perceber que é um coração. Isso aqui é dor de leite. Ficou horrível. Parece uma diarreia, mas pelo menos eu tentei fazer. Pão de queijo. Enroladinha de presunto e queijo. E um presente. Ih, meu pai pediu uma coisa, mas eu não vou falar. Porque se ela estiver acordada, ela vai orir. Olha, gente. É isso aqui que meu pai tinha pedido. Já tá tudo certo. Agora, não sei se ela era surpresa. A Clara falou que a gente criou um banquete. A gente preparou um banquete. É salgadinho? Aham. Meu Deus do céu. Senhor. Não tem coisa, hein? Olha, na verra, né? Olha isso. Seu presente. Hum, olha aí. Tentinho. Nossa. Nossa. Nossa, senhora. Que bonitinho. Ele escutou a gente derrubando a casa, né? Fazer, né? O que é? É um sapato. Hum, é? Que lindo. Ué, mas a torneia... Não, não. A caixa. A caixa é linda. Eu acho que eu sei o que é. O que? O que é? Sueco. O que? Ou é uma joia ou é um relógio? Não. É uma lença de prata. Sueco? Ai, como que abre isso? Arrasa tudo. Não. Vai ter que rasgar ou não tem que fazer? Aqui, então. Puxa aqui, ó. Corta. Aqui, ó. Abriu. Sueco, P. O negócio é chique. Ela tá cortando devagarzinho pra aproveitar o papel. Pra dar pra gente usar depois. Tanto embalagem, meu Deus. Mais um. Tanto embalagem, meu Deus. Ai, gente. Do céu. Que lindo. Tava querendo o relógio! Tô querendo o relógio. Tô querendo ver? Tô com o relógio. Ah. Tô com o relógio. Tem que, tem que... Tem que ajustar a... A costilha. Obrigada. Gente, acho que fizemos muita coisa Muita comida Sobrou muito pão de queijo Sobrou salgadinho É, salgadinho foi tudo Sobrou três só Esse aqui só eu comi, que é um docinho de lixininha Panqueca que meu pai comeu um pedacinho Os negocinhos Mas e aí, a Sarah gostou? Amei Amei, acertou no presente Porque a Beatriz sabe que eu tava querendo um relógio E eu tava a vontade de comer salgadinho Cochinha, coxinha Nossa, eu comi um monte Deixa eu ver Vamos ver o que eu não mostrei aqui Olha, gente Só que vai ter que Arrumar Então, a gente não sabe como que Vai ter que ir lá pra arrumar Porque olha aqui, ó, o bracinho Será que corta aqui? Então, eu acho que regula aqui, ó Porque no manual não tá escrito nada Como que faz pra aqui? E se não tiver como? Regular? Não, eu acho que tem como Porque até no braço do pai ficou É, não Pelo amor de Deus Eu acho que regula aqui, ó Eu acho que essa pecinha aqui, ó Pega essa pecinha e puxa mais pra cá Isso daqui vai ficar Mas pega essa pecinha e puxa pra cá É isso daí Mas tem que levar lá Por causa Eles devem saber, né? Alguma coisa pra abrir aqui, ó Nossa, mas é lindo, ó É lindo, né? É mais moderno Ó A gente ficou em dúvida Não de ponteiro Mas isso aí é melhor, né? Esse é isso Mais em alta Mais em alta E é isso, gente Sobrou praticamente tudo Só o salgadinho que foi Que a gente não sabia direito Se ia comprar, né? Mas aí acabou Que deu certo Mas é isso Agora é arrumar essa louça Que louça tem bastante Hoje é meu aniversário Ah Hoje vai catar cocô do Bob Ah, não Não, catar cocô não Limpar a xixi do Bob Não, não, não Mas não quis cachorro? Não, eu lavo a louça Agora catar cocô do Bob não Não quis cachorro? Ah lá Arrumar a gaiola Arrumar a gaiola do Zequinha Lavar a gaiola do Zequinha Ah, não Acho que eu tô tranquila Bob cagão Bob cagão Não vou limpar a xixi do cocô não Não vou limpar a xixi do cocô não Gente Oi, deu Gente, esse é o cachorrinho Do Diogo Fala oi pro pessoal Que nunca te viu, meu amor Que nunca te viu Nós já estamos indo Tá na casa da minha madrinha Pra gente arrumar todas as coisas Eu já entreguei meu presente pra ela Como vocês viram Esse aqui é o presente do Diogo Estamos indo Olha o bom Que minha sogra fez De coco com abacaxi Estamos aqui arrumando as coisinhas Olha só como ficou a decoração O Diogo tá dando várias ideias aqui Ele que deu ideias de tudo Ele tá tipo decorador de festa Não é? Tá tipo decorador de festa E é isso, gente Agora são umas sete e pouco Minha mãe vai chegar Umas seis Na verdade não sei o horário Minha mãe vai chegar só oito horas Olha, gente O resultado ficou assim A gente colocou os docinhos Para Jesus Cristo Ó, a gente colocou os docinhos A gente não teve muita ideia De como decorar Mas acho que ficou legal Mostra o que você fez no meu rosto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, o que que aconteceu? Você tá me agredindo Contra pra eles Olha isso aqui Vou agredir mais ainda Acabou de fazer isso Estamos só esperando os pais do Diogo Já tá todo mundo aqui Eu tô numa ansiedade Vocês não tem noção Da ansiedade que eu tô sentindo Fala como que eu tava te acalmando Cantando Não sei se tá me irritando mais Ou me acalmando Ah, beleza Eu aqui me esforçando Porque ela tá assim, ó Ele falou assim Que eu tô parecendo a ansiedade Do Divertidamente, né? Enfim, gente Aí assim que os pais do Diogo chegar Eu já vou avisar o meu pai Pra ele trazer minha mãe Tô muito ansiosa Muito ansiosa Mas vai dar certo, né? Vai dar certo Eu tava desconfiado Estava assim Fecha o olho, Diogo Para! Pode ir, eu tô junto com você Pode ir, Ana Cuidado Ó Pode ir, Ana Pode ir Não tem nada Não tem nada Pode ir Pode ir Ai, gente Não tem nada Não tem nada na frente Pode ir Confia, tem que confiar Ai, ó Beatriz aqui Eu tô te guiando Olha, cair na piscina Não vai te dar nada Amor, eu não vou descer esse negócio Desce devagar Não, eu não vou descer Eu tenho medo Eu junto com você Pode ir Não vai bater o guidão, não Tá com medo de bater o galho no galho? Amor Vai andando, caralho Não, na hora que for começar a descer Você é melhor Tá, eu te aviso Não, não tira Não, você tá apertando demais Vai começar a descer Vai Ai, só descer Ai, nunca desceu uma rampa Ai, vocês são muito bestas, meu Eu já sei Você já sabe o que? Vocês estão aprontando Não estão aprontando nada É assim Não Ai Eu sei que vocês estão aprontando alguma coisa Calma aí Calma aí Hora de comer, gente Tem paleta Parofa, mandioca Bastante comida Bastante coisa gostosa Tem carinha de churrasco também Teve um monte de peito aqui Um frio E agora vamos comer Porque depois é hora de comer os noces Fala aqui o que a senhora achou Da sua festa surpresa Ai, eu amei Amor, festa surpresa Desconfiada, gente Fica inventando Eu desconfiei Eu falei assim Ah, muita coisa tem Desconfia de tudo É Meu Deus Pra me pegar, ó Mas gostou, pelo menos Amei, amei Gostou da decoração Amei Agora tem que ver a comida Nossa Nossa O relógio É o relógio Que daí eu fui lá Ela foi arrumar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quebrar o negócio Ó Arrumei Olha que lindo Olha que lindo o relógio E ele arrumou na hora Nossa, muito chique É A gente mesmo pode arrumar É só destravar Ah, mas eles não falaram nada É Aí a gente ficou com medo De estragar, né Mas, gente Agora é hora de Comer E depois o docinho Chegamos em casa Estamos abrindo os presentes Olha, gente Sobrou Doce, gente Muito doce Doce Coisas do café da manhã Coisas de agor Jesus Comi muito Meu Deus do céu Aí a gente tá dando umas olhadas Minha mãe ganhou duas flores Um negócio da natura Isso aqui que é Um creme Um creme Que que é esse aqui? Isso aqui, o que que é? Foi a Jéssica O que que é isso? Essa bonita Roupa? Essa era meu? Uma loça Ah, hidratante Hum, tá precisando Enfim, gostou do seu aniversário, né Amei A sua surpresa Teve surpresa De manhã De noite Então Né? Nossa Cheia de Cheia da surpresa Um relógio novo Tá toda chique agora O estilo da gata Tá toda chique É isso aqui Do seu aniversário Essa é a gente Que 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 que? Tá toda a chique